Fala com a gente, galera, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos contar pra vocês a história de um cantorzinho aí que vocês devem conhecer, chamado Jay Park. E a gente vai falar a carreira polêmica dele. Ele é tido como xenofóbico, será que ele odeia o próprio país de origem da família dele? É muita controvérsia que tem na carreira dele, gente. E a gente vai explicar um pouco da carreira dele pra vocês, porque com certeza todo mundo que é quepopeiro conhece ele. Óbvio que ele é uma das celebridades mais famosas que a gente tem nesse meio, mas ele já foi envolto em muita coisa, tipo, controvérsia e a gente vai explicar pra vocês agora. Pra quem não conhece, Jay Park, ele é um cantor, dançarino, CEO, produtor. Ele é tudo... B-boy, tudo. Ele é tudo americano-coreano. Porque ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é de família coreana. E ele morou nos Estados Unidos por muito tempo, inclusive ele fez as audições pra JYP Entertainment nos Estados Unidos. E o próprio Park Jin-yan, que é o CEO da JYP, que chamou ele pra ir pra Coreia e falou Vem cá, meu querido, vem cá, vamos debutar nesse, até calento, vambora. E inicialmente ele ia debutar solo. Mas aí o JYP resolveu mandar ele pra um reality show chamado Hot Blood, onde ele tava lá com vários outros trainees da JYP e seria dividido entre dois times de acordo com a votação. Tipo, por exemplo, a extra tem mais a ver com esse trainee, a extra tem mais a ver com esse trainee. E daqueles trainees todos iriam se formar dois grupos. O 2AM e o 2PM, que foi o grupo onde o JYP foi colocado. E ele se tornou o líder do 2PM, que a gente sabe que é um dos grandes grupos da segunda geração do K-pop. Eles debutaram em 2009, mas só durante a promoção do seu segundo álbum, seu segundo mini álbum, né, em 2010, foi onde eles ganharam o seu primeiro win. E a popularidade dele estava realmente nas alturas nessa época. E por ele ter uma personalidade muito incrível e ser muito carismático, ele foi convidado pra participar de vários reality shows, como Star King. Ele, inclusive, chegou a ser emice de vários programas e ele ganhou a Coreia, o povo inteiro, amava ele. Ele era, tipo, face do grupo. Ele era face do grupo, a Coreia inteira amava ele, mas, infelizmente, não podia continuar assim, né? Tinha que acontecer alguma coisa. Chegou a primeira parte da grande controvérsia que acabou, saiu a carreira dele como idol. Porque hoje a gente conhece ele como um K-rap star, né? Mas ele começou como idol. Só que aí em 2009 começaram a surgir na internet vazamentos de histórias e conversas antigas do MySpace, gente. MySpace. Com certeza você nunca ouviu falar do MySpace. Eu, tipo, na época que eu tinha, tipo, 13 anos, por ali, em 2005, 2006, eu já não peguei MySpace. E eles pegaram conversas dele do MySpace de anos atrás, porque vale frisar que o J. Park chegou na Coreia por volta dos seus 13, 14 anos e só foi debutar lá pros 19, 20. E vale frisar também que apesar dele ser uma pessoa de etnia coreana, ele não é coreano, gente. Ele é americano. Então ele falou várias vezes nessas mensagens que não entendia essa coisa da cultura coreana, que a princípio choca qualquer um mesmo. A cultura coreana, ela é muito diferente de tudo que a gente aprende aqui no Ocidente, gente. Então pensa, ele é jovem, foi pra Coreia muito jovem e se confrontou com essa cultura muito diferente da nossa. Só que pros coreanos não caiu nada bem, né? Então, assim, aconteceu essa loucura, esse frenesia entre as fãs coreanas pedindo a petição dele pra tirar ele do grupo. Tipo, tira esse cara, ele não respeita a nossa cultura. Depois de toda essa polêmica, toda essa controvérsia, ele inclusive postou uma carta aberta na internet pedindo desculpa, né, por tudo que aconteceu. E na carta ele falava o seguinte. Eu tenho orgulho de ser coreano. Eu amo a Coreia. E onde quer que eu for, seja o que for que eu faça, eu tentarei o melhor que eu posso pra representar bem a Coreia. Mas mesmo com o pedido de desculpa, o povo coreano continuou muito irritado, não aceitou o pedido de desculpa. Inclusive tinham petições mais extremas que pediam pra ele se matar. Coreia, você é muito boa em lidar com as pessoas, você é muito legal. É um show de simpatia. Não é, empatia, muito show. E só que, depois de vários pedidos pra ele sair do grupo, o Paco Nhan, que é o JYP, o CEO da JYP, ele disse que o Jay Park não iria sair do grupo. Só que isso durou aproximadamente só um dia, porque no dia seguinte, no Fem Café do próprio grupo, ele foi desligado da empresa, foi avisado aos fãs que eles se desligarem da empresa. Ele passou uma mensagem pros fãs pedindo desculpa, falava assim, perdão por tudo que eu fiz, perdão meus membros. Aparentemente seria o fim da carreira do Jay Park, né? Depois de todo esse escândalo, quando o Jay Park já tava nos Estados Unidos, descobriram que as mensagens, na verdade, foram mal traduzidas. Isso tudo foi um erro de tradução. Tudo que ele falou não foi mais ou menos daquele jeito que tinham passado. Tinha feito que parecesse muito pior do que realmente era. É, exatamente. Ele passava de um pagode xenofóbico, ele não era apenas um adolescente confuso com uma cultura tão diferente da dele. Exatamente. Só que já era tarde demais, ele já tava fora do grupo, já tava fora da empresa, já tava inclusive fora do país, já tava do outro lado do mundo já. Isso faz. E os fãs começaram a fazer uma campanha no Twitter, a hashtag pedindo pro Jay Park voltar, foi pros trending topics mundiais na noite do Oscar. Foi mais tweetada que o próprio Oscar. Então assim, os fãs estavam realmente querendo que ele voltasse. Só que não valeu de nada, ele acabou não voltando pro grupo mesmo assim, o grupo seguiu com seis integrantes, como a gente bem sabe. Só que aí aconteceu a reaparição do Jay Park, ele ficou tipo meses ali, tipo quase que um ano sumido. Aí em março de 2010 ele fez como a gente, como o Natizia TV, criou seu próprio canal no YouTube e postou despretensiosamente um cover dele de Bruno Mars, Nothing On You, sabe? O trem viralizou de um jeito, gente, que teve mais de um milhão de acessos em poucos dias. E a Eminete falou disso lá na Coreia, sabe? Foi tipo literalmente a reaparição, tipo aquele surgimento da Fênix. A galera, Jay Park, onde você se escondeu? Eu tava real menino. Meu Deus. Foi tipo isso. Inclusive, a música original ficou tipo em primeiro lugar em várias paradas da Coreia por causa do Jay Park, por causa do cover que ele tinha feito. Ela não tinha hitado lá na Ásia ainda e o Jay Park que foi tipo ser a pessoa que impulsionou Bruno Mars lá na Ásia. Exato, ó. Tem que agradecer aí, Bruno, porque isso é um featuring. Hum, queremos, hein? E com todo esse sucesso do cover, acabou que tipo assim, ele continuou focando na carreira dele americano, porque coisas e portas foram se abrindo pra ele dentro do país dele de origem, o que pra mim é muito melhor, né? Inclusive, ele foi convidado pra participar de um filme chamado Hype Nation, que parte desse filme, inclusive, seria gravado na Coreia. Ele ainda faria parte da composição das músicas dos filmes e ele participaria da turnê americana e asiática desse filme. Ou seja, portas realmente estavam se abrindo para o menino Jay Park nos Estados Unidos. Depois desse cover, tudo mudou de novo, né? Aí, no mesmo mês que foi anunciado que ele faria esse filme, foi aquela tubilhão de coisas de notícias com o nome dele. Foi anunciado que ele estaria completando o primeiro mini álbum dele, lá nos Estados Unidos, com participação de pessoas como o Snoop Dogg, o T-Pain, só tipo, galera graúda do hip-hop mesmo. E ele também foi convidado pra participar de uma outra versão da música Nothing On You, com o B.O.B., que é o rapper principal da música, fazendo os vocais do Bruno Mars, música que teve super rentabilidade na Coreia e que foi distribuída pelo Honor Music dentro do solo coreano pra, tipo, hitar mais ainda, entendeu? E hitou, bebê, óbvio, né? O B.O.B. é esperto. E como a gente já disse, que ele tava fazendo um filme, que 70% do filme ia ser filmado na Coreia, o que aconteceu? Ele voltou pra Coreia pra poder participar da filmagem dos filmes. E quando ele chegou na Coreia, gente, ele devia estar com medo, né? Pô, como? O que vai acontecer comigo? O que eu vou... O que vão me receber quando eu chegar nesse país, que eu sair escorraçado? Tipo isso. Se é quando ele chegou lá, tinha mais de 2 mil fãs no aeroporto. Junto com repórteres de várias emissoras famosas. E... As caminhas estavam geral esperando ele. As caminhas estavam geral esperando ele. Então, tipo assim, tava todo mundo animado que ele tava de volta pra Coreia, de volta pra Coreia. Inclusive, a hashtag Jaysback ficou nos trending topics no Twitter. Hitou, né? Hitou. E logo depois que ele chegou na Coreia, ele colocou, tipo assim, nas redes sociais, falando que, tipo assim, ele apoiava o 2PM, independente de qualquer coisa, que ele queria deixar essa parte, esse capítulo ruim da vida dele pra trás, que ele queria começar novamente, que ele esperava que o público coreano pudesse abraçar ele de novo. Tipo, Coreia, vamos voltar até aquela, sei lá, essa maneira que a gente tinha. E a coisa, tá na hora dos humilhados seriam exaltados. É isso. Pouco tempo depois dele voltar pra Coreia, dia 8 de julho, mais especificamente, ele assinou com a Sae dos HQ pra suas atividades na Coreia. E seriam as atividades dele de atuação e como cantor, porque eles queriam fazer, tipo, redebut solo de J. Park. E o público coreano tinha certeza que, tipo, o J. Park iria fazer história com esse redebut, porque tava todo mundo apoiando ele. Tava, tipo, as fãs, óbvio, mas a grande mídia também, as pessoas que criticaram ele, que fizeram as fake news todas, não sei o que, também tava acreditando que o rebuliço dele era real e que ele ia acontecer de novo. J. Park iria acontecer de novo. E, finalmente, o J. Park volta pro cenário musical com a música Abandoned. Inclusive, ele fez um negócio que foi muito raro. Ele ganhou um win no seu debut stage. Isso é muito raro de acontecer, gente. E o mais incrível de tudo é que ele tava concorrendo com artistas veteranos da empresa, tipo, FX. Então, tipo, ele literalmente tava começando a fazer história de novo na Coreia. Mas, a gente já explicou pra vocês aqui, a gente vai deixar linkado um vídeo chamado As Maiores Tretas do K-Pop. Uma das maiores tretas do K-Pop. E lá, acho que o tema comum entre todas as tretas que a gente explica nesse vídeo é um tema chamado Blacklist. As grandes empresas da Coreia, e todo mundo sabe, a Big 3, a gente não vai nem nomear elas aqui, elas detêm todo o poder da mídia coreana. E a mídia coreana ainda é muito controlada pela televisão. Então, aquela coisa, se um grande empresário fala, eu não quero que você receba essa pessoa no seu programa, senão os meus artistas não vão mais aí, e a pessoa só entra pra pra geladeira mesmo, gente. Eu gosto da geladeira da Globo. O Jay Park, infelizmente, porque ele começou a fazer barulho demais, o J.Y.P. não ia deixar nunca isso barato. Nunca. Ele falou assim, o cara que eu debutei agora vai ficar por causa do negócio que eu aprendi. Não. Não, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. E aí, ele colocou o menino na geladeira, o menino não colocou, um blacklist total, o menino não conseguia promover mais na Coreia. Então, querendo, tipo assim, apesar dele ter feito aquele barulho enorme no redebut dele, ganhado o hino, não sei o que, ele não conseguia avançar mais que aquilo, porque é muito difícil. Se você não consegue promover sua música, como é que você vai alugar lugares maiores e se tornar, tipo, chegar na estátua de, tipo, de dragon, que o nao, você não consegue. Exato. Você não consegue apresentar nos programas de televisão como é que a Coreia vai olhar pra você, sabe? Então, assim, complicado. Então, aquela coisa, depois de muito bater a cara na porta, tentar, tipo, produzir seus próprios discos, tentar fazer as coisas com a Siles H.Q. Durante esses três anos mais sofrendo blacklist, finalmente, em 2013, ele abriu o próprio selo dele, chamado AOMG, que é um dos maiores selos de hip hop da Coreia hoje em dia. E ele já assinou pessoas maravilhosas que todo mundo conhece, como o Louco, o Gray. Em 2017, então, ele foi convidado por um podcast americano chamado The Glow Up, pra falar sobre tudo que ele passou na Coreia, como trainee, o que foi que ele passou na JYP. E o que ele falou, gente, foi chocante. Quer dizer, chocante assim, né? Todo mundo sabe que os trainees ralam muito, só que ele abriu o jogo real no que aconteceu na JYP enquanto ele era trainee. O que ele disse foi o seguinte. Eu pensava muito ingenuamente que faria algum dinheiro e voltaria pra casa. Então, eu fui lá e treinei por cerca de três anos e meio, formação vocal e dança. Era um pouco como um acampamento. Isso me ajudou de muitas maneiras, mas também matou a minha paixão por algumas coisas e a minha criatividade de várias maneiras também. É quase como uma programação. Cante assim, faça isso assim. Assim, você perde sua individualidade. No começo, era realmente difícil, você sabe? Eu não vou mentir. Eu chorei. E mesmo assim, continuei passando por tudo aquilo, sabe? Foi estressante. E ele, inclusive, enfatizou muitas coisas da cultura coreana que são realmente... Tensas. Na cultura em si, quando você canta certa letra errada ou você faz um certo movimento de dança errado, eles literalmente batem em você. Isso é meio que a maneira coreana de fazer as coisas, sabe? Não é assim agora, está muito melhor. Mas naquela época, eles te xingavam. Eles não faziam isso comigo porque eu era muito boa em dançar. Mas eu vi esse cara perto de mim. Quando ele começava alguma coisa errada, sabia que logo seria punido. Realmente chocante ver que, tipo assim, essas coisas aconteciam na Coreia. E pode ser que ainda aconteça em algumas empresas. Então, tipo... É realidade, né? E atualmente, a gente sabe que o Jay Park continua sendo um dos homens mais famosos dentro do cenário do K-pop. Não há um K-poper sequer que não saiba quem ele é, que não conhece a história dele, que não sabe de onde ele veio. O negócio é que a gente não sabe, tipo, os pormenores. Ele teve uma carreira muito sofrida do começo até agora. E ele, tipo assim, apesar de todas as adversidades, conseguiu chegar num patamar de, tipo, produtor musical fortíssimo dentro da Coreia. Tão forte que ele foi o primeiro artista coreano-americano assinado pela Rock Nation. Se você não conhece a Rock Nation, ela é a empresa de ninguém menos, ninguém mais do que Jay-Z, o marido de Beyoncé. Ela é a casa de pessoas como a Mariah Carey, como a Rihanna. E o Jay Park tá dentro desse selo. Tipo assim, ele é o único artista de origem coreana que tá dentro de um selo onde majoritariamente é formado o composto por pessoas negras. Famoso pelo R&B, pelo hip-hop. Então, tipo, ele tá chegando em lugares que literalmente pessoas da cor dele, da etnia dele não chegam, sabe? Isso é por causa do, tipo, tudo que ele conseguiu deixar o legado dele na música mesmo, né? Exatamente. Ele passou por muita coisa na carreira dele e ele só tá onde ele tá hoje porque ele não desistiu. Ele foi lá e postou aquele cover do B.O.B. no YouTube. Se ele não tivesse feito isso, eu não sabia onde estaria o Jay Park hoje. Inclusive, o YouTube percebeu, né, essa história maravilhosa desse homem. O poder midiático dele. O poder midiático e fez um documentário chamado Chosen One, que saiu agora em maio de 2019, contando toda essa trajetória do Jay Park. São quatro episódios e esse documentário tá disponível no canal do Jay Park, no YouTube Premium. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha resolvido pra você. Não, o Jay Park não é xenofóbico, não odeia a Coreia. Ele só é um adolescente que provavelmente falou coisas que você falaria e a Coreia levou pra um lado errado, como ela sempre leva. Mas exatamente, Coreia sendo muito legal, como sempre, não é mesmo? Mas é isso. Espero que a gente tenha mostrado um pouco da carreira dele. Aí a gente ama demais o Jay Park. A gente ama o Jay Park. Espero mais coisas de Jay Park aqui no canal. Sim. Porque ele é muito talentoso. Ele é realmente um opasão histórico. Sim. E é isso, gente. E aí, gente, comenta aqui embaixo se vocês também amam esse homem, se vocês amam o Jay Park, querem mais ele aqui no canal. Porque igual a gente falou, a gente ama, vai ter mais dele. Com certeza. Me peça o que vocês querem que a gente faça, reaja dele. E é isso. Um beijo. Anjão.